O Almirante Yamamoto é provavelmente a personalidade mais conhecida do Império do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Ele se tornou famoso principalmente por planejar o ataque a Pearl Harbor, mas também é conhecido pela fracassada operação em Midway. Apesar disso, ele é considerado como o comandante mais talentoso da marinha japonesa. Mesmo depois da campanha de Guadalcanal, quando o Japão passou para a defensiva na guerra, Yamamoto continuou executando grandes ataques aéreos contra os aliados. Em abril de 1943, executou a Operação Igo, uma grande ofensiva aérea contra a Nova Guiné e as Ilhas Salomão. Essa seria a sua última ação na Segunda Guerra Mundial. Visando aumentar o moral de seus pilotos na linha de frente, decidiu visitar a base aérea de Balalai, ao sul de Bougainville. Essa foi uma decisão que teria um impacto tremendo na Guerra do Pacífico. Mal sabia ele que, assim como Midway, os americanos tinham descoberto seus planos. Esse é o terceiro e último episódio da série A Operação Vingança. Se gostar do conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Como comandante em chefe da frota combinada, o almirante Yamamoto tinha o respeito e a admiração de todos os homens que seguiam as suas ordens. Ele foi o homem responsável pelo ataque a Pearl Harbor, que levou os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial. Yamamoto estudou nos Estados Unidos e conhecia muito bem o país. Sabia que uma guerra contra os americanos seria loucura e que o Japão nunca venceria. Mas disse que se ela acontecesse, daria o seu melhor para levar a vitória ao Japão. Ele faria tudo o que estivesse em seu alcance para causar o máximo de dano aos americanos. Mas se a guerra se estendesse para além de 1943, já não poderia fazer mais nada. Já que o poderio industrial americano começaria a fazer a diferença. Quando a guerra foi decidida, Yamamoto colocou à prova essas palavras. Seguindo seus planos de combate, depois do ataque a Pearl Harbor, o Japão se tornou soberano no Pacífico, vencendo todas as batalhas que travavam e conquistando todos os territórios que invadiam. Foi assim até o dia 8 de maio de 1942, quando o Japão foi barrado na Batalha do Mar de Coral. No mês seguinte, visando atrair os porta-aviões americanos para uma batalha decisiva, Yamamoto executou um elaborado plano de invasão a Midway. Entretanto, a operação foi um fracasso total. Quatro porta-aviões destruídos e mais de 200 aeronaves de suas tripulações. A Batalha de Midway representou o fim da série de vitórias do Japão, impedindo a sua expansão pelo Pacífico Central e cambaleando a frota japonesa. Yamamoto se responsabilizou pessoalmente pelo fracasso da operação. Depois de conquistarem uma vitória decisiva, os americanos decidiram partir para a ofensiva na guerra, invadindo a ilha de Guadalcanal no dia 7 de agosto. Durante seis meses, se travaram ali em intensos combates pelo controle da ilha. Os americanos tinham a vantagem nos céus e em terra, mas nos mares era a marinha japonesa que dominava. Seguindo as instruções de Yamamoto, os japoneses conseguiram vencer grandes batalhas navais na campanha de Guadalcanal, com destaque para a Batalha da Ilha Savo e a Batalha de Tassafaroga. Mesmo depois da derrota em Midway, eles ainda dominavam taticamente a marinha americana. No entanto, nenhuma vitória naval pôde mudar o inevitável. Em fevereiro de 43, os japoneses se retiraram de Guadalcanal. A marinha não podia mais apoiar as tentativas fracassadas do exército de retomarem a ilha. Agora, o Japão estava completamente na defensiva. Mesmo após o fracasso em Midway e em Guadalcanal, Yamamoto ainda tinha admiração de seus homens. Isso não era apenas resultado de uma conduta militar. Ele despertava uma lealdade pessoal que raiava as combinâncias do fanatismo. Nenhum outro oficial japonês desfrutou de tanta popularidade quanto ele. Mesmo em truck ou em rabal, sofria do mesmo calor tropical que seus homens, sempre trazendo seu uniforme branco de oficial da marinha. Essa indiferença ao calor, a umidade tropical e aos insetos, jamais deixou de impressionar os seus homens. E Yamamoto e Soroko não eram apenas um almirante, mas também a personificação da marinha. Em fevereiro de 43, o poderio industrial americano já estava fazendo a diferença na guerra, produzindo centenas de aeronaves de navios sem parar. Os novos P-38 Lightning e F-4 Corsair provaram que os americanos não se recuperaram apenas na quantidade, mas também na qualidade. Essas excelentes aeronaves superavam em muito o principal caça da marinha na época. O A6M-3. Embora ele ainda fosse empativo em dogfight. Depois de guardar o canal, os americanos começaram a avançar imparáveis em direção ao Japão. Em fevereiro conquistaram as ilhas Russell. Em março, liquidaram o comboio de tropas japonesas. Quase 3 mil homens morreram sem terem a chance de lutar. Agora os americanos estavam se preparando para invadir a Nova Geórgia. Recuando sem parar e sofrendo pesadas baixas, o moral dos japoneses não era alto. E a Mamoto percebeu que seus homens precisavam de um impulso psicológico face a série de derrotas que haviam sofrido. Com isso, no dia 7 de abril de 43, executou a chamada Operação Igo. Se você quiser conhecer em detalhes os bastidores e a execução dessa operação, confira o vídeo que está no card e na descrição. Por isso não me aprofundarem muito sobre ela aqui. Mas apenas resumindo, Yamamoto conseguiu reunir 350 aeronaves para atacar posições aliadas na Nova Kinei nas Ilhas Salomão. Ele pessoalmente ordenava esses ataques. Estando presente em Rabao, trajando seu uniforme branco e acenando seu cap para os pilotos motivava muito em seus homens. Quando eles partiam para a missão, Yamamoto retornava para sua sala. Costumava traçar planos estratégicos, sentava no sofá e conversava sobre a sondos variados, jogava xadrez e também visitava os doentes no hospital. Tudo isso, passando o mesmo calor tropical que seus homens passavam. A sua presença ali aumentava em muito a moral dos pilotos. Foi então que ele tomou uma decisão que mudaria de vez a Guerra do Pacífico. No dia 13, enquanto a Operação Igo acontecia, Yamamoto decidiu visitar uma de suas bases aéreas nas Ilhas Shortland. Ele afirmava que grandes batalhas navais estavam por vir, e que o resultado delas dependeria da conduta de seus homens nas batalhas aéreas. Ele queria continuar aumentando a moral de seus pilotos. A viagem duraria apenas um dia, e Yamamoto partiria de Rabao às 8 da manhã com o destino a Buin, passando primeiro pela base aérea de Balalai. A sua previsão de chegada era às 9h45, mas caso tivesse mau tempo, a viagem seria adiada por um dia. Ele realizaria essa visita junto com outros membros do Estado Maior. Eles estariam a bordo de dois bombardeiros médios G4M, e Yamamoto estaria no primeiro deles, com a marcação de cauda número 323. O segundo tinha marcação de cauda número 326. A escolta seria formada por seis caças A6M-3, pilotados pelos melhores ases que estavam à disposição. Os pilotos dos bombardeiros também eram excelentes em sua função, considerados os melhores. O plano de viagem foi aprovado pelo próprio Yamamoto, e na tarde do dia 13, para anunciar a sua chegada, foi enviado o telegrama para as bases que ele visitaria. Essa mensagem continha detalhadamente o seu cronograma, com horários de partida, de chegada, e quando as aeronaves estariam presentes. Contudo, houve muitas pessoas que se manifestaram contra essa viagem. O almirante Ozawa, comandante da terceira frota em que apoiou a operação Igo, se opôs completamente. Ele disse que era um absurdo Yamamoto ser espontado por apenas seis caças. Ozawa disse a Kuroshima, oficial do Estado-Maior, que se a viagem fosse mesmo acontecer, que tivesse mais caças para protegê-lo. Estaria disposto a fornecer quantos ele quisesse. No entanto, essa proposta nunca chegou aos ouvidos de Yamamoto. Quem sabe isso tivesse mudado seu destino. Era algo possível, já que Ozawa tinha uma centena de caças. Mas do jeito que Yamamoto era, não aceitaria tal pedido. Ele não queria usar muitos caças que poderiam ser utilizados em batalha para uma viagem de inspeção. O general de divisão Imamura também se opôs completamente. Alguns meses atrás, no dia 10 de fevereiro, ele havia feito uma viagem similar. Em um bombardeiro médio de ataque da marinha, decidiu visitar a base aérea de Boim. Mas foi interceptado por pelo menos 30 caças inimigos. Ele conseguiu fugir pelas nuvens, e alertou Yamamoto de que ele não poderia ter a mesma sorte. O vice-amirante de Odima, comandante da 11ª Esquadrilha Aérea de Combate, e que estava nas Ilhas Shortland, disse aos seus subordinados o seguinte. Quem é que mandou um telegrama tão longo e completo sobre o movimento de Yamamoto na frente de combate? Para ele, foi uma grande tolice. Se os americanos interceptassem a mensagem, ele poderia não concluir a viagem. Ou pior, nunca mais retornaria para Arrabal. Apesar de praticamente todos serem contra essa viagem, Yamamoto continuou com seus planos. Ele disse que já tinha avisado ao pessoal em Balalai, e que estavam esperando por ele. Não poderia simplesmente mudar de ideia em cima da hora. Mesmo assim, Yamamoto estava confiante que retornaria. Inclusive, disse aos seus subordinados, que no final do dia, estaria jantando com eles em Arrabal. Portualmente, às 8 horas da manhã do dia 18 de abril, as aeronaves partiram de Arrabal em direção a Balalai. Dessa vez, Yamamoto decidiu usar seu uniforme verde-campo da marinha. Ele estava carregando uma espada cerimonial. No outro G4M1, estava o vice Amirete Ogaki, amigo pessoal de Yamamoto. Os acontecimentos que direi aqui, serão totalmente focados na sua perspectiva do evento, relatados em seu diário. A formação estava voando a uma altitude de 2 mil metros, mas a defesa estava muito frágil, com os caças muito acima dos bombardeiros. Depois de uma hora e meia de voo, começaram a diminuir a altitude. Eles estavam quase chegando ao seu destino. A previsão era de que às 9h45 chegariam a Balalai, exatamente no horário programado. Foi quando um caça A6M3 avançou rapidamente para o bombardeiro de Ogaki. Ele balançou as asas e começou a fazer sinais com a mão. A 500 metros de distância em sua direita, pelo menos 24 aeronaves P-38 começaram a se aproximar. Os americanos soltaram seus tanques externos e investiram contra a formação japonesa. Os dois bombardeiros então mergulharam em direção à selva. Os caças A6M3, tentando afastá-los, começaram a tirar muito à frente de seus inimigos. Os P-38 pareciam apenas estar chamando a atenção dos caças. O que se desenrolou nos céus foram alguns combates aéreos bagunçados onde ninguém abatia ninguém. Isso abriu portas para que alguns americanos avançassem contra os bombardeiros. Os dois G4M começaram a se afastar um do outro. No meio de toda a confusão, Ogaki tentava procurar um avião de Yamamoto. Quando finalmente achou, ele estava lá, um pouco acima da selva e soltando fumaça. O seu motor direito estava pegando fogo. Para evitar o ataque dos P-38, novamente sua aeronave executou outra manobra, fazendo com que ele o perdesse de vista. Ogaki estava desesperado, tentando saber o que tinha acontecido com seu amigo. Depois de uns 20 segundos, quando sua aeronave se colocou novamente na horizontal, ele não encontrou mais o outro G4M, e sim uma grande explosão na selva. Só podia ser a aeronave de Yamamoto. Logo depois, alguns caças P-38 começaram a atacá-lo. As torres defensivas de 7.7mm do bombardeiro não estavam sendo eficientes. Ogaki descreveu que viu o nariz de um P-38 explodir em chamas brilhantes. Em seguida, o bombardeiro estremeceu com o impacto dos projéteis. Um dos motores começou a pegar fogo. Ele pensou que o piloto inimigo era um excelente artilheiro, já que em sua primeira rajada, atingiu o ponto crítico do avião. O bombardeiro parou de atirar. A maioria dos tripulantes já havia morrido. Dois dos P-38 estavam tão rápidos que simplesmente passaram reto. Mas um terceiro em menor velocidade abriu fogo, explodindo a aeronave e caindo no mar. Um choque ao bater na água em alta velocidade atordou o Gaki. Para ele, tudo ficou preto. A água começou a invadir a fuselagem, e o avião afundava cada vez mais. Porém, milagrosamente ele conseguiu se salvar. Além dele, o seu piloto e mais um tripulante conseguiram boiar na água. O restante da tripulação não teve a mesma sorte. Depois que os dois bombardeiros caíram, os inimigos ecoaram. Parece que os zeros não conseguiram abater nenhum P-38, embora os pilotos alegassem ter atingido vários deles. Alguns vigilantes japoneses perto da base de Boim viram o ocorrido e enviaram barcos para resgatar possíveis sobreviventes. Eles encontraram os três tripulantes do segundo G4M. Eles estavam gravemente feridos e boiando na água. Agora faltava o resgate do bombardeiro que caiu na selva. No dia 19 de abril, as buscas pelo avião de Yamamoto começaram. Um hidroavião de reconhecimento tipo 94 se dirigiu para o local da queda. Não foi muito difícil de achar. O piloto observou que algumas árvores estavam com uma cor diferente por causa dos incêndios. O achando naquele local, não havia sinais de sobreviventes. Logo depois, um grupo de busca se dirigiu para o local da queda. E lá estava a sua aeronave, completamente destruída em vários pedaços. A sua cauda de numeração 323 ainda estava inteira. Cerca de 30 metros quadrados da floresta estava queimada. Não houve sobreviventes. Yamamoto foi encontrado segurando sua espada com as duas mãos. Ele foi atingido por dois projéteis. Um no albro esquerdo e o outro na mandíbula. No dia 22, o Gaki e os outros sobreviventes retornaram para Rabao. O clima lá era terrível. Todos chocados com a morte de Yamamoto. O Gaki se culpou profundamente pelo ocorrido. Alguns dias antes ele havia notado que as patrulhas americanas das ilhas só não o haviam aumentado. Mas que não conseguiu entregar essa informação. Para os japoneses, a interceptação de sua aeronave foi causada pelo aumento dessas patrulhas. Ou seja, uma tremenda falta de sorte. Mas depois do choque inicial de sua morte, começou a surgir a ideia de que o código japonês havia sido quebrado. Depois da morte de Yamamoto, o general Imamura e o amirante Kusaka suspeitaram que seus códigos haviam sido quebrados. Outra hipótese era de que os vigias costeiros pudessem ter alertado os americanos das aeronaves. Os japoneses sabiam que havia australianos nas ilhas Salamon que observavam suas movimentações. Era uma possibilidade, mas não daria tempo para os americanos saberem disso e decolarem a tempo para atacar a formação. No entanto, a ignorância do estado maior predominou. Eles disseram a Imamura e Kusaka que essas hipóteses eram impossíveis. Para eles, caso a mensagem fosse mesmo interceptada, só conseguiriam decifrá-la em no mínimo 10 dias. Não daria tempo para planejar uma operação. No caso dos vigias costeiros, também não daria tempo de avisarem os americanos de decolarem para interceptá-los. Os P-38 só poderiam chegar ao local em que a Yamamoto caiu em pelo menos 2 horas de voo. Ou seja, teriam que decolar por volta das 7 e meia da manhã. Só que os japoneses decolaram meia hora depois. Os vigias costeiros eram incríveis no que faziam, mas não sabiam prever o futuro. Além disso, se os códigos fossem realmente quebrados, o público em geral saberia que os americanos tinham conhecimento de tudo que a marinha fazia. Para alguém que escondeu com todas as forças a derrota em Midway, não poderiam deixar que a população soubesse disso. Seria uma grande vergonha para a marinha. Outro ponto importante de observar, é que o Serviço de Inteligência Americano nem sempre conseguia decifrar todas as mensagens. Um exemplo disso, foi durante a retirada das tropas japonesas em Kiska, no dia 29 de julho de 43. 15 dias depois, os americanos efetuaram um intenso bombado em contra a ilha usando incontáveis navios de guerra. Quando finalmente desembarcaram, não encontraram japoneses lá. Se tivessem interceptado a mensagem que anunciava a retirada, teriam evitado esse bombardeio inútil. Logo depois da morte de Yamamoto, os americanos executaram diversas patrulhas inúteis em Bugaville, apenas para fingir que a sua morte não aconteceu por causa de uma operação secreta. O exemplo de Kiska e essas patrulhas de mentira, levaram os japoneses a acreditar que a morte de Yamamoto aconteceu pela falta de sorte. A morte de Yamamoto foi um tremendo golpe para o Japão. O seu substituto, o Almirante Koga, disse que havia apenas um Yamamoto e que ninguém era capaz de substituí-lo. Os japoneses não tiveram sorte. O seu grupo foi interceptado por uma das patrulhas americanas. Assim, eles pensaram. Foi somente depois da guerra que souberam que a sua morte tinha sido resultado de uma operação secreta. Inclusive, na perspectiva de Ogaki contada anteriormente, ele disse que foram atacados por 24 caças P-38. No meio de toda a confusão, alguns deles conseguiram se livrar dos zeros e atacar os bombardeiros. Mas na verdade, apenas 16 caças P-38 participaram da missão. E 4 deles tinham a tarefa exclusiva de abater o IG-4M. Não foi algo circunstancial em que alguns caças viram oportunidade e decidiram atacar os bombardeiros. Nenhum P-38 foi abatido pelos japoneses. Embora os pilotos alegassem terem danificado alguns, eles nem estavam preocupados em contar as vitórias aéreas. Já que o seu querido almirante havia sido abatido. Foi assim que eles acreditaram. Mas depois da guerra, descobriu-se que um P-38 que havia sido danificado acabou caindo na água antes de voltar para a base. Em suma, a missão terminou com dois bombardeiros destruídos e apenas um zero danificado. No lado americano, um caça P-38 foi perdido. O almirante Ogaki sobreviveu aos ferimentos para se tornar o último kamikaze da Segunda Guerra Mundial. Se você quiser conhecer como foi esse último ataque, confira o vídeo que está no card na descrição. Garanto que irão gostar. A derrota do Japão já era uma questão de tempo depois de guardar o canal. Mas a morte de Yamamoto abalou profundamente o moral dos japoneses. Até o restante da guerra, a marinha imperial sentiu profundamente a sua falta. Se Yamamoto tivesse sobrevivido, quem sabe ele tivesse buscado de todas as formas uma reedição após a Batalha das Marianas. Quem sabe ele teria se recusado a usar as táticas kamikaze. Isso é algo que nunca saberemos. Mas o seu legado ficará. Um homem que morreu em uma guerra que nunca desejou. Mas que foi responsável por começá-la. Gostou dessa série? Deixe o seu like e escreva nos comentários o que achou. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.